O recado de hoje da Anifarma Farmácia é para você que anda muito ansiosa, com uma irritabilidade à flor da pele, ou mesmo que está com insônia, enfim, nada melhor do que você tomar algo natural para equilibrar o seu sistema imunológico e para equilibrar o seu psíquico. Aqui na Anifarma você encontra vários produtos de origem natural, como esse, Ritmo Neuron. É um produto à base de ervas, onde vai controlar a sua ansiedade, irritabilidade, agitação nervosa e insônia. Perfeito para você ficar um pouco mais calma e conseguir levar o seu dia a dia com mais tranquilidade. Já para você mulher que tem mania de fazer dietas, onde não se alimenta direito ou está sentindo aquele excesso de cansaço, nada melhor do que um suplemento de vitaminas e minerais. Além de não engordar, esse produto vai lhe dar mais energia e disposição para percorrer o seu dia a dia. Já se as oscilações de temperatura estão fazendo com que você fique com coisa, dor de cabeça, nariz trancado, minha amiga pode ser gripe. E para isso, um remédio super acessível, indicado para curar essa situação em que você está se sentindo, é tomar o Cime Gripe. Bom, independente da sua medicação, aqui na Anifarma você encontra o melhor preço, um atendimento personalizado e a farmácia fica aberta de segunda a segunda. Anexo ao toseto de oficinas. O telefone está no seu vídeo. Vem para cá, faça o seu orçamento e comprove. Como aqui você pode sim ingerir os seus medicamentos costumeiros ou da necessidade com o melhor preço da cidade. É a Anifarma, farmácia e dermocard. Música Música Legenda Adriana Zanotto